Moisés Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Receba, receba, receba o vamos glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Fazendo, receba, 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 recebore Ele voltava cheio do poder de seu par Moisés subiu ao monte orando para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te passando um passo novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te passando um passo novo Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá, me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Oh, Senhor, vou abraçar E não te deixe ir embora sem me abençoar Quem tá feliz, não glória a Deus! Saí de casa hoje decidido Só vou botar com a bênção que eu vim buscar Chega de tristeza, nada de derrota Hoje eu estou vendo Deus vai operar Fique ligado de olho na bênção A minha fé me diz que hoje eu chego lá Jesus está aqui, eu sinto a sua presença E o que eu quero que Ele vai me dar Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Oh, Jesus, vou abraçar o Senhor agora E não te deixe ir embora sem me abençoar Jesus é forte, santo, poderoso Também é maravilhoso para Todo o seu problema vai cair por terra Mas quem estiver doente, Ele vai curar Fique ligado de olho na bênção A minha fé me diz que hoje eu chego lá Jesus está aqui, eu sinto a sua presença Quem crê, ela vai dar a mão Me dá a minha bênção Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção Eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Oh, Jesus, vou abraçar o Senhor agora O seu poder é grande e nunca mudou Operou no passado, opera no prazer Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu te falei Me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Oh, Jesus, vou abraçar o Senhor agora E não me deixe embora Levanta a mão, vai! Eita, Fortaleza! O povo Pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênção estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênção estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo Pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênção estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênção estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O povo Pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênção estão na bandeja Pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar Trazendo a unção do que é novo As bênção estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Eita, glória a Deus, vai valor todo o povo nordestino Eita, meu Deus, que saudade do meu nordeste Tenho vontade de voltar pro meu lugar Para rever minha querida lagoas Pernambuco, Paraíba, Piauí e Ceará Quero rever os meus amigos sergipanos E na Bahia também quero passear No Maranhão e no Rio Grande do Norte Quero ver o fluido e assim que o povo a Deus glorificar No Norte é terra boa de viver E o povo canta na tristeza e no prazer E chora quando tem que ir embora Coração pode apertado, pois não é o seu querer Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste Cabada peste, não pode dificilar Eu quero ver Deus acabar com a fome Homem valente, transformado em crente Fazendo ele chorar O que é torto se direita Para o Nordeste Jesus é a solução perfeita O que é seco transbordará Só Jesus Cristo pode a nossa sorte mudar Aleluia Eita meu Deus que saudade do meu Nordeste Tenho vontade de voltar pro meu lugar Para rever minha querida lagoas Pernambuco, Paraíba, Piauí e Ceará Quero rever os meus amigos sergipanos E na Bahia também quero passear No Maranhão e no Rio Grande do Norte Quero ver o fúria É sempre o povo a Deus glorificar O Norte é terra boa de viver E o povo canta na tristeza e no prazer E chora quando tem que ir embora Coração pode apertado, pois não é o seu querer Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste Cabada peste, não pode dificilar Eu quero ver Deus acabar com a fome Eu quero ver Deus acabar com a fome O homem valente, transformado em crente Fazendo ele chorar O que é torto se direita Para o Nordeste Para o Nordeste Jesus é a solução perfeita O que é seco transbordará Só Jesus Cristo pode a nossa sorte mudar Chimão 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 Arre para o Nordeste Maria Chimão Sônia